Estamos de volta ao vivo com o nosso esporte espetacular mergulando a partir de agora no universo dos games. Hoje existem os esportes, como são chamados os esportes eletrônicos. Virou coisa de profissional, indústria bilionária, mas a gente vai falar de uma outra época. Começa agora a nossa série Games Retros. E pra começar, você vai descobrir como uma bomba de chocolate, um raio que caiu numa igreja, que modificaram a história de um dos jogos de futebol mais conhecidos do videogame. Uma massa de farinha de trigo com recheio cremoso de chocolate e também coberto por ele. Esse doce feito por Dona Darcy é a origem do nome de um jogo que fez a alegria dos jovens nos anos 2000. E a gente já explica essa relação. Bomba Pet. O game que foi febre lá em 2007 entre os amantes do futebol virtual e marcou uma geração. Tudo começou em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, a 150 quilômetros da capital. Na garagem do pai, Alain colocou um videogame e cobrava por hora pra juntar um dinheiro e ajudar em casa. Como não tinha estrutura, o diferencial dele era customizar o jogo pra dar uma experiência mais pessoal aos clientes. Nessa época, o Pro Evolution Soccer, jogo de futebol virtual, lançava uma versão por ano. Assim, os times se mantinham intactos durante toda a temporada, sem atualizações, quando havia alguma transferência no mundo real. E também não tinha os times do Campeonato Brasileiro. Alain então começou a editar dentro do próprio jogo, acrescentando estádios, jogadores e times nacionais. Pro lançamento dessa versão particular, resolveu fazer um campeonato. Quando eu completei os 20 times, eu falei assim, agora vamos fazer um campeonato de divulgação. Porque, tipo assim, eu fazia as edições, tipo assim, ia me aprimorando. Foi no dia do meu aniversário que eu fiz. Eu vou fazer no dia do meu aniversário, vou chamar a galera pra jogar e pronto, cada um pega um time e vamos jogar. Pronto. E fomos lá, botamos lá certinho o campeonato, cada um pegou um time e começamos a jogar. A edição foi quando a galera perguntou, mas qual é a premiação dessa Copa? Aí eu não tinha nada, não tinha comprado nada. É a famosa bomba, tá? Eu pra ajudar no orçamento de casa, eu fazia o doce com o nome de bomba. Daí os meninos jogando lá na lojinha do meu filho. E sempre meu filho entrava lá, pegava uma bomba e saia comendo. Daí ele pegava muita bomba, né? Daí eu fiquei pensando, será que o Alain tá comendo tudo isso aí? Daí eu fui sondar e eu vi que ele tava pegando a bomba. Foi esse menino que tava jogando. Aí na mesa tava cheio de doces, assim. Aí eu fui, peguei umas bombas de chocolate, botei num saquinho e fiz tipo uma premiação direta. Aí o pessoal começou a chamar de Copa Bomba. Mas o que era pra ser um diferencial competitivo se espalhou. As atualizações que Alain fazia do jogo foram replicadas sem ele saber. E aos poucos ele foi encontrando por camelôs e comércios informais. Aí cheguei em Campinas, o camelô todinho tinha um bomba pet. Aí que eu fiquei espantado, porque eu pensei, caramba, tipo assim, uma coisa que tava lá do meu bairro, onde eu jogava o campeonato com os outros, todinha, galera, todinha entre amigos, porque todo mundo que ia jogar era o pessoal do bairro, como né, todo mundo era amigo, entendeu? O pet, acrescentado no nome, nada mais era do que um termo da informática, que significa remendar ou atualizar. Mas o bomba pet, pra ele, era uma diversão. Por isso, não deu muita bola. Fechou a loja e seguiu sua vida. O meu sonho era cursar a 6ª Computação. Eu comecei a fazer esse planejamento, vou estudar. E antes de eu vir pra Paraíba, eu comecei a pesquisar na internet qual era as faculdades que tinham nível 5 do MEC, que eu queria estudar na faculdade que fosse top. Aí tinha São Paulo e tinha aqui na Paraíba, que era o FCG, e tinha em João Pessoa a Unip. Aí eu falei, cara, na Paraíba tem a minha avó, tem a minha tia, então vou pra Paraíba que eu vou ter um suporte da minha família, do que ir pra São Paulo que eu não tenho ninguém. Aí pronto, aí resolvi vir pra Paraíba pra cursar a 6ª Computação. Aí quando eu vim, tipo assim, a minha família é no sítio, mora no interior, em Monungu no interior, e no sítio de Monungu, né? Então pronto, aí fiquei lá no sítio, me preparando justamente pro vestibular. No sítio da avó, em Mulungu, a 70 quilômetros de João Pessoa, a lã focou nos estudos e sua criação ficou no passado. Pelo menos era o que ele pensava, né? Em uma loja de games encontrou a versão que ele criou e recebeu uma proposta. 180 reais por mês pra seguir atualizando o jogo. Aí eu falei, não, eu faço pet também e tal, tal. Falei assim, eu faço pet e eu saí pet? É, mas qual pet você fez? Você viu uma pet? É, tu que é o criador? Não acredito não, não acredito não. Aí eu peguei e falei, ele perguntou, né? Qual que é seu nome? Você é Alan Jefferson. Alan Jefferson é o jogador? Mentira, mostra o documento aí. Eu mostrei o documento pra ele, eu falei, uxa, é o Alan Jefferson mesmo. Aí ele botou a versão lá e eu vi que era a minha versão, que tinha lá meu nome, Alan Jefferson, jogador e tudo. Cara, não acredito não, porque você parou e tal. Aí eu contei a história pra ele. Quando o Bombapete, que nasceu no interior de São Paulo, chegou no interior da Paraíba, aí o Alan percebeu que já tinha se espalhado por todo o país. O problema é que mesmo com essa proposta financeira, ele não conseguiria continuar atualizando o jogo, já que a internet aqui em Mulungu, lá em 2008, não era tão acessível. O jeito foi instalar uma antena no ponto mais alto da cidade, que aqui em Mulungu é bem na igreja. E a igreja estava fechada pra reformas, porque tinha caído um raio lá. E esse raio, ela caiu durante a missa. Então ficou na cidade um boato que a igreja estava cheia de pecadores e caiu o raio. Com volta de cinco minutos após a chuva, veio um trovão com um relâmpago. Só que esse relâmpago trouxe um raio que atingiu a parte alta da igreja superior. O raio bateu na igreja e desceu em volta da igreja até o solo. E o povo começou a entrar em pânico. Então aquele clamor dentro da igreja, aquele barulho, o povo sem saber, praticamente antônomo, perdido. Aí pronto, aí chegou lá quando estava colocando, aí nessa cidade pequena tem a igreja e sempre tem as senhoras que frequentam, né? Que certamente ficam vigiando a igreja. Aí uma delas viram, a gente lá pendurado, aí chegou e falou, o padre quer conversar contigo, né? Por telefone. Pronto, aí eu comecei a conversar com o padre, só que o padre não deixava eu falar. O padre só ficava, ó, se você vai ser castigado porque você está subindo na igreja, fazendo isso e aquilo, vandalismo, isso e aquilo e tal. Aí ele não deixava eu falar e aí veio. De novo, eu lembrei do negócio do raio. É, padre, a gente está instalando um para-raio aqui para que as missas possam voltar, porque teve aquele acontecimento. Tu peguei e falei isso, né? Falei, aí o padre, sério? Obrigado, nossa, Deus te abençoe, já vou organizar para marcar a missa, tudo. Pronto, aí no final deixou eu botar a antena, aí voltou as missas na igreja e a gente recebeu o sinal de dia da internet. O internet funcionando, o Bombapete voltou a ficar 100% atualizado. Cada novidade já era colocada no jogo. Adriano no Flamengo, Ronaldo no Corinthians. Se mudassem os cortes de cabelo, ele também botava lá. Enquanto o jogo original ficava estagnado o ano inteiro, o Bombapete estava sempre renovado. A narração que era em japonês, ganhou vozes famosas em português. E hoje chegamos a um grande momento. Dois gigantes do futebol. Vai, Ramon. Aquele que era o meu gol. O jogo se alastrou pelo Brasil de forma orgânica, sem nenhum controle do Alain, que nunca conseguiu faturar com isso. Comercializado em camelôs, fez a infância de gente que está hoje na seleção brasileira. E Bombapete. Bombapete virou moda, todo mundo vai jogar. Para fazer as atualizações, Alain usava um recurso disponibilizado dentro do próprio jogo, que é autorizado pela desenvolvedora do game. A venda dos pets, essa sim é ilegal. O representante da Konami no Brasil, dona do jogo, explica que essas atualizações independentes, como Bombapete, ajudaram na divulgação do jogo. Ser capaz de mudar o nome de um jogador, conseguir mudar detalhes na camisa do time, acho que algumas dessas coisas nos conectaram com o jogo. Isso é meu jogo, eu fiz isso no jogo, eu mudei isso no jogo. Os gráficos já estão ultrapassados perto dos jogos mais recentes, mas não deixa de ser relevante. Alain segue atualizando o jogo e deixa disponível para download de graça. No passado, quase 200 mil pessoas baixaram o game. Ele também mantém vivo Bomba pelas redes sociais. CR7 na Arábia Saudita? Já estava lá. Hendrick com a camisa do Real Madrid também. Gerson assinou com o Flamengo, no mesmo dia já estava no game. Luiz Soares mal havia vestido a camisa do Grêmio e já dava para jogar com ele no Bombapete. Assim como uma versão em homenagem ao Rei Pelé. Mesmo sem ter a mesma força de anos atrás, o Bombapete segue vivo e como parte da cultura dos gamers. Que tem a certeza que ele sempre estará 100% atualizado. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar.